Música Música Corta pra mim Música Música Corta pra mim Tome de corte dentro do túnel Música Caralho! Salve, salve rapaziada aí do céu! Para todos vocês que estão aí olhando pela gente, eu tenho certeza, pais, irmãos, tios, primos, todos que vocês estão aí, tias, etc, que olhem por nós aqui. Vai cortar pra mim! Põe lá essa porra! Põe lá!